Ah, A0 O Old Jungle? Não, só tá o... Ah, ganha só um... Você não vai fazer merda nenhum no jogo Acho que a Heverin tá FK também Ah... Não, tá não... Não, a Heverin acabou de matá-lo... Acabou de vir aqui Acabou de vir aqui Quer fazer um negócio? Porra, mas se você lidasse, talvez possa não Ai, Elson Que isso não vai vir aqui atrás? Que isso não vai vir aqui atrás? Que isso não vai vir aqui atrás? Ah...